Fala galera! Seja bem-vindo ao canal do Tio John. Hoje nós vamos falar de alguns jogos de luta que fizeram história nas suas versões com gráficos em 2D, mas que tiveram versões em 3D no nosso amado Playstation. São jogos de luta que fizeram a transição de gráficos desenhados para gráficos poligonais. Alguns ficaram muito bons, outros nem tanto. Vamos conhecer alguns destes games? Bom galera, esse vídeo deu bastante trabalho para ser produzido e por isso humildemente eu peço para que você já deixe agora o seu like e caso não esteja inscrito, se inscreva no canal também, ok? Então vamos para o vídeo! Street Fighter EX 1 Lançada em 17 de julho de 1997, exclusivamente no Playstation 1, Street Fighter EX Plus Alpha foi desenvolvido pela Arica e publicado pela Capcom. A principal mudança do game foi a transição dos gráficos de 2D para 3D. Na época, a maioria dos fãs ficou com o pé meio que atrás, imaginando que essas mudanças fariam o game perder a sua essência, e principalmente a sua jogabilidade matadora, da qual todos nós já estávamos acostumados. Até porque a tecnologia dos gráficos em 3D ainda estava meio que engatinhando nessa época. Mas a novata produtora Arica provou que essa era a evolução natural que os jogos de luta deveriam ter. Um caminho que os levaria para um novo patamar e entrar de vez na nova geração. O game trazia alguns personagens clássicos da série Street Fighter, junto com outros inteiramente novos. Essa mistura é uma característica da série desde o começo, e sempre trouxe bastante variedade aos jogos dessa franquia. Da velha guarda temos o Ryu, que é o coração e principal personagem da série. Ken, o segundo personagem mais famoso, também aparece aqui. Além deles, temos Chun-Li, Zangief, Gael, Dao Sin, Sakura, Akuma e claro, o chefão M-Bison. Ainda temos o Evil Ryu, que é uma versão alternativa do Ryu normal, só que mais violenta. Como se vê, temos uma boa escolha de personagens clássicos, 10 ao todo, para cativar os fãs antigos. Simplesmente trouxeram alguns dos mais famosos personagens da série clássica, desse game. Algo que parece não ter sido muito pensado em Street Fighter 3, que trazia poucos personagens clássicos na sua primeira versão, lutando por trazer muito mais personagens novos. Mas vamos falar dos personagens novos desse game. A Arika incluiu uma galera inteiramente nova para o game, que jamais tinha aparecido na série antes. Alguns são interessantes e outros estão extremamente bizarros. Vamos a eles. Rokuto e Blurry Rokuto, Doctrine Dark, Pullum Purna, Cracker Jack, Skullomania, Alan Snyder, Blair Dame, Kyrie, Dairun Mister, Cycloid Beta e Cycloid Gamma. E para finalizar, o chefão Garuda, que é um dos mais apelões do jogo, totalizando 13 personagens inteiramente novos. Juntando com os 10 personagens clássicos, temos um total de 23 personagens na versão de Playstation, que é a versão mais completa do game disponível, superando as versões EX e Plus do arcade. A versão de Playstation se chama EX Plus Alpha, porque ela trouxe todos os personagens da versão EX e Plus do arcade, e ainda acrescentou Dalsim e Sakura, que são exclusivos do console da Sony. Vamos falar dos gráficos. O que foi o que mais chamou a atenção na época, por causa da mudança? Bom, os gráficos são bons para a sua época. O game trazia um detalhamento gráfico similar ao de outros jogos de renome da época, como Tekken 2 e o primeiro Virtua Fighter. Porém, ele está alguns pontos atrás de outros jogos também da mesma época, em matéria de gráficos, como Virtua Fighter 2, que tem um acabamento gráfico muito superior, mas que tem uma jogabilidade completamente diferente de Street Fighter EX. Os personagens em Street Fighter EX possuem um visual bastante quadrado, muito parecido com o visual dos personagens em Tekken 2 da Namco e do primeiro Virtua Fighter da SEGA. Os personagens são quadrados, mas não são feios. Tem um visual bastante parecido com os da série clássica, inclusive com roupas iguais aos dos jogos antigos. O principal problema é a falta de acabamento nesse quesito, pois os personagens não têm expressões faciais, as roupas e cabelos têm pouco ou nenhum movimento, e para mim faltou um pouco de empenho nesse ponto, mas no geral eles agradam mais do que decepcionam. Os cenários também não se destacam muito, apesar de também não serem feios. Eles geralmente são feitos por uma foto parada. Sério. O cenário é basicamente uma foto no fundo, com alguma luzinha ou detalhe piscando para simular algum tipo de movimento no cenário. Mas também não incomoda muito, pois é mais ou menos isso que você via em Tekken 2, e a maioria nem reclamava. Então está no mesmo nível. As animações são muito boas. É claro que isso se deve ao fato do game ter sido construído com gráficos poligonais, e com captura de movimentos, de pessoas reais, que economiza memória, diferentemente de games antigos, feitos com gráficos desenhados à mão, que consumiam muita memória. E no caso do Playstation 1, geralmente tinham que diminuir a quantidade de quadros de animação para poder rodar os games desse estilo no console. Mas o que a maioria de nós queria mesmo saber era como tinha ficado a jogabilidade desse game, nessa transição de 2D para 3D. Bom, a jogabilidade do game é muito boa. Os controles são precisos, traz uma ótima velocidade, mas sem exagero. Tem ótimos combos que saem com bastante naturalidade, facilitado ainda mais pelo sistema de cancelamento, onde é possível cancelar um golpe normal, como um Hadouk, por exemplo, por um ataque especial, como um Shinko Hadouken. Isso aqui é chamado de Cancelling. Temos também o Super Cancelling, que consiste em cancelar um Super Ataque Especial, aquele que gasta uma barra de especial, por outro Super Ataque Especial, desde que não sejam o mesmo ataque especial. Para isso, você também precisa que haja barras de especiais suficientes para que você dê dois especiais seguidos. Isso é uma adição bem interessante, que depois foi vista também como uma opção abinitável no Street Fighter 3, Third Strike do Dreamcast. O game também possui outro recurso chamado Guard Break, que como o nome sugere, é um golpe que abre a defesa adversária. Esse golpe não pode ser defendido e gasta uma barra de especial. Ele é feito apertando os botões de soco e chute forte juntos. Temos três níveis de especiais, como na série Street Fighter Zero, onde apenas enchendo as três barras temos acesso aos especiais mais fortes. As músicas, vozes e efeitos sonoros são muito bons, todos eles com bastante qualidade e agradáveis de se ouvir. Algumas músicas são bem marcantes, outras funcionam mais como músicas de fundo, mas nenhuma é ruim de todo, na minha opinião. Para finalizar, Street Fighter EX Plus Alpha é um ótimo game para o Playstation 1. Sua ótima jogabilidade definiu os padrões básicos que seriam vistos nas futuras versões em 3D que saíram muito tempo depois, e até nas versões em 2D que se valeram de alguns conceitos estabelecidos aqui. Os gráficos podem estar até datados, mas com certeza o principal, que é a sua jogabilidade, é muito sólida e ainda temos, hoje em dia, um jogo divertido e bem inovador para a sua época. Vale a pena conferir este game e também a sua sequência que veremos agora. Street Fighter EX 2 Plus Lançado para os arcades e para o Playstation 1 no finalzinho de 1999, a sequência de Street Fighter EX Plus chegou trazendo poucas novidades. O game trouxe de volta todos os personagens da versão anterior com exceção de Hayat, que foi cortado no arcade, mas que voltou como um personagem secreto na versão caseira do Playstation. Além dele, Nanazi, Volcano Russo, Arya, Vega, Blanco e Sagat são as caras novas a estrear nessa série. Em matéria de gráficos, vimos uma boa evolução em comparação ao primeiro jogo. Os personagens parecem bem mais polidos aqui. E assim como o primeiro jogo, os gráficos são bastante agradáveis de se ver, com os personagens usando roupas bem parecidas com os dos jogos em 2D. Os cenários de fundo continuam bem simples, porém também são bem legais, e usam alguns truques de câmera para simular uma visão 3D do cenário. A jogabilidade também não apresentou muitas inovações, trazendo todos os golpes e combos do primeiro jogo, com a adição do comando Excel, que na prática é uma espécie de custom combo, igual ao visto em Street Fighter 02, onde podemos executar um movimento que permite fazer qualquer combo, lincando golpes com qualquer golpe ou especial durante um curto período de tempo, em troca de uma barra de especial, permitindo combos impossíveis do jeito tradicional, e abrindo enormes possibilidades na jogabilidade. Outra adição na jogabilidade foi o Meteor Combo, que só pode ser executado quando as três barras de especial estiverem completas. Cada personagem possui um comando diferente para executá-lo, e esse golpe tira em média metade da energia do adversário se pegar. Usar isso é um bom jeito de se virar uma luta praticamente perdida. Para encerrar, o game é muito divertido, tem bons gráficos e sons, e a inclusão de Sagat e Blanca ao panteão de personagens foi uma sacada de gênio. Manter a jogabilidade do primeiro jogo acrescentando alguns novos recursos encorpou bastante o game, tornando esse um dos melhores jogos de luta do console de 32-bits da Sony. Não há muito mais para falar desse game, afinal ele é basicamente uma versão melhorada do primeiro game, o que não é de modo algum algo ruim, pois o primeiro game era muito bom, e esta série chegou ao seu auge neste segundo game, já que o terceiro game, lançado no Playstation 2, é na minha opinião inferior a este aqui. Mas isso fica para um outro vídeo. Samurai Spirits, Warrior's Raid, Lançado pela SNK em 22 de dezembro de 1999, exclusivamente para o Playstation 1, Samurai Shodown Warrior's Rage é o sétimo jogo da franquia e causou muita confusão na época de seu lançamento por causa do subtítulo do game. A versão de arcade, lançada em 98 na placa Hyper Neo Geo 64, se chamava Samurai Shodown 64, Warrior's Rage, o que fez muitos pensarem que a versão para o Playstation era um porte da versão de arcade. Na verdade, a versão de Playstation era outro jogo, completamente diferente do arcade. A versão de Playstation tem muitas diferenças em relação à série inteira. A primeira é que o jogo se passa em torno de 20 anos depois das histórias dos games originais, e traz somente os personagens Hattori Hanzo e Raul Maru dos personagens antigos. Este último, bastante envelhecido, com cabelos brancos e uma vistosa barba. A jogabilidade também é bem diferente dos jogos antigos, com um foco muito maior em golpes de espada, como em Soul Edge, e bem menos em magias. O sistema de lutas também traz novidades, onde as lutas não são separadas por rounds. Cada lutador tem apenas uma barra de vida, dividida em três níveis. A cada nível eliminado da barra do inimigo, esta diminui de tamanho até acabar completamente. É possível executar especiais explodindo a barra de energia e também enchendo a barra de especial localizada na parte de baixo da tela. As músicas são bem parecidas com as dos games antigos, inclusive com direito a temas clássicos de alguns personagens, como o de Nakururu, que aparece no game durante algumas cutscenes na forma de uma espécie de fantasma, dando algumas dicas ou contando detalhes da história para os personagens. Os gráficos do jogo são bastante simples, com personagens com poucos detalhes, roupas com tecidos duros, bonecos bem quadrados, até mais que em Street Fighter X Plus, e cenários planos em formas de fotos 2D, com um ou outro detalhinho para simular alguma animação. A jogabilidade é boa, mas sente falta de mais recursos e uma diversidade maior nos combos e golpes especiais. Parece um game meio minimalista nesse aspecto, mas no geral, o jogo diverte e agrada, por trazer o sentimento de grande impacto das espadadas, coisa tradicional da série. No geral, temos aqui um bom jogo, não é nenhuma obra-prima, mas vai trazer algumas horas de diversão para os fãs, que jogarão o game para zerar com todos os personagens, para habilitar cada um dos personagens secretos existentes no game. Fatal Fury Wild Ambition Diferentemente de Samurai Shodal Warrior's Rage, que teve versões diferentes para arcade e para o Playstation, Fatal Fury Wild Ambition foi um game lançado para arcade da placa Hyper Neo Geo 64 e que depois foi convertido para o Playstation. O game foi lançado nos arcades em 28 de janeiro de 1999, sendo um dos últimos jogos lançados para essa placa. E em 24 de junho de 1999, o game ganhou sua versão caseira para o Playstation. Em 2007, ele também foi relançado na PSN, para o PSP e para o Playstation 3. O game é uma reimaginação da história do primeiro game e traz alguns personagens clássicos dos jogos anteriores, como os irmãos Terry e Andy Boga, Joey Gash, Mai Shiranui, Kim Kapuan, Li Shang-Fei, Hayden e além... Além dos chefes Billy Kane, Ryu Jamazaki e Gizzy Howard, há também personagens clássicos secretos como Duke King e Hyo Sakazaki, esse como Mr. Karate. Por fim, temos os novatos Toji Sakata e Tissubumi Sendo. O game foi o primeiro da série Fatal Fury a aparecer com gráficos poligonais e não agradou muito os fãs, para ser sincero. Na época, os jogos de luta em 2D ainda estavam em alta e já haviam parecido outros jogos de luta 3D com jogabilidade 2D, como Street Fighter EX e Rival Schools, onde estes já apresentavam gráficos de jogabilidade bem superiores ao de Fatal Fury Wild Ambition. Bom, já que falamos em gráficos, vamos começar esta análise por eles. O game tem gráficos bem quadradinhos, como alguns dos outros jogos analisados aqui neste review. Os cenários também são puras fotografias. As animações estão meio truncadas e as proporções de mãos e pés são bem estranhas, parecendo estar alguma coisa errada. Os personagens têm mais detalhes que em Samurai Shodown errem os reis, mas nada que chegue a impressionar muito. O jogo conta com algumas cutscenes em full motion video, que conta a história do game, que mostra, inclusive, Gizzy Howard matando o pai dos irmãos Bogard, e mostrando também eles entrando no torneio para buscar a vingança. Mas a qualidade da computação gráfica é bem datada, e muito inferior ao de jogos como Tekken 3, que é da mesma época. Os cenários, como já falei, são apenas fotos paradas, sem animação alguma, e pobre de detalhes. Realmente não se destaca nesse aspecto. O som do game é bom, as vozes são bem abafadas, e de pouca qualidade, mas algumas músicas são boas, especialmente as de Billy Kane, Yamazaki, e o tema de Gizzy Howard. Vale a pena dar uma conferida. Agora vamos à parte mais importante em um game de luta, a jogabilidade. O game é rápido, e é fácil fazer alguns combos. A resposta aos comandos também é boa, e dá até para arriscar alguns combos das versões dos games em 2D. Alguns golpes especiais são bem diferentes, mas basicamente temos aqui uma cópia das mecânicas de Hellbound, o que é muito bom na minha opinião, já que eu adoro Hellbound. Bom, para encerrar, o game é divertido, tem boa jogabilidade, com golpes especiais similares aos dos games em 2D, traz um grande panteão de personagens clássicos, e um som ok. Basicamente a única decepção são os gráficos mesmo, mas não deixe isso impedir você de experimentar o game, vale a pena tirar uns contra dele com os amigos, ou jogar contra a CPU mesmo, a diversão vai ser a mesma, e provavelmente você vai curtir, caso seja fã da série. Apesar da idade, já que o game já tem quase 20 anos, ele ainda rende uma boa dose de diversão, e no final você sabe, é isso que realmente importa, né? Bom galera, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe o seu like, e caso não esteja inscrito, se inscreva no canal para acompanhar os nossos vídeos. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho